Tem uma mulher que foi morta a tiros pelo ex-companheiro enquanto esperava um carro de aplicativo na porta do prédio em que ela mora aqui em São Paulo. Curiosidade, esse prédio fica bem ao lado, onde a Matsunaga tirou a vida do marido dela anos atrás. Agora, a mesma região volta a ser palco de um crime horrível. Põe no ar! A abordagem é fatal e com indícios de que pode ter sido planejada. Dentro do carro preto está José, um ex-marido inconformado com o fim do casamento. Ele aguarda na frente do prédio da ex a descida de Jussara. Ela pegaria um carro por aplicativo para ir trabalhar. Armado e com um plano cruel em mente, José, de 53 anos, desce do carro e inicia uma discussão com a ex-mulher que tem 46. O carro por aplicativo chega e fica esperando Jussara embarcar. Até que o motorista percebe que o homem estava fora de controle. José sacou a arma e efetuou pelo menos quatro disparos contra a ex-companheira, que cai no chão e fica inconsciente. Em seguida, ele sai tranquilamente, como se nada tivesse a ver com o ocorrido. Entra no carro preto e foge em alta velocidade. Nesses vídeos exclusivos, é possível ver a vítima recebendo os primeiros socorros por um vizinho que é médico. Em seguida, ela é levada às pressas pelo resgate a um pronto-socorro, mas não resiste aos ferimentos. Eu estava em casa trabalhando de home office, ouvi os disparos, foi o tempo de eu pegar meu kit de primeiros socorros e descer para ver o que podia ser feito. Eu fui a primeira pessoa a abordar a vítima, logo depois desceu um médico que também é vizinho. E nós dois juntos mantivemos os primeiros socorros, incluindo a RCP, por 12 minutos até chegar ao resgate. O casal ainda estava em processo de separação. José se mudou há cerca de um mês e morava a 500 metros de distância de Jussara, no 13º andar deste prédio que fica aqui na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Segundo a família, ele passava por um momento de estresse emocional muito grande. Havia perdido o emprego recentemente e não se conformava com o fim do casamento. Mas ninguém imaginava que ele fosse capaz de cometer um ataque tão violento e covarde. Ele estava com alguma dificuldade com o banco que ele trabalhava em Minas Gerais. E ele... problema não, acho que ele foi mandar embora, alguma coisa nesse sentido. Um rapaz tranquilo, calmo, né, conversava muito bem, brincalhão. Mas a gente nunca sabe o que acontece internamente com o indivíduo. O autor do feminicídio voltou para casa depois de fugir da cena do crime. O grupo de ações táticas especiais é chamado. E os negociadores do GAT iniciam um exaustivo trabalho de convencimento para que José se entregasse. O autor dos disparos fez exigências, pediu a presença da advogada e um contato telefônico da terapeuta. Para evitar que ele se jogasse pela janela, os policiais chegaram a escalar o prédio. José sinalizou que entraria em um acordo. Separou documentos e disse que apenas trocaria de roupa. Mas decidiu usar a arma para tirar a própria vida. Conversamos com ele, trouxemos alguns pedidos, que era o advogado. Tudo estava sendo conduzido da melhor forma para buscar o quê? Que ele saísse bem e com vida. Porém, dava a entender, a negociação teria sucesso. Porém, no final, sem muito aviso prévio, ele efetou esse disparo. O corpo do homem que trabalhava no mercado financeiro foi retirado do local por um carro do IML. O casal não tinha filhos. Os dois estavam separados há cerca de um mês, depois de um relacionamento de alguns anos. Moradores do bairro ficaram em choque. A vítima do feminicídio deixa um filho de um outro relacionamento. Para mim é uma tragédia, porque eu gostava muito dele. A gente se dava muito bem quando a gente se encontrava. Eu conheço ele desde pequeno, desde quando ele nasceu. Infelizmente, foi embora.